Salve galera, Fimeiras Total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo Rapaziada, dessa vez a gente tá indo lá Atrás de algum mecânico pra colocar o volante Pra quem não sabe, a gente comprou esse volante aqui, ó Do Golf TSI A gente vai tentar instalar, a gente tá com aquele feinho ali, ó Então A gente vai instalar esse aqui, a gente tá indo lá Procurar um mecânico aí pra ver se Consegue colocar, né, velho E vai vir resultado aí Então, velho, fica ligado aí que nesse vídeo vai ter resultado Espero que vocês curtam Tô aqui com meu pai, meu pai tá indo lá também Comigo, e é isso aí Já peço pra vocês deixando o like, vamos se inscrever no canal Ativando o sininho Tamo com umas 10 mil inscritos, tá quase chegando Então é isso aí, rapaziada, vamo que vamo Tamo junto Aí, rapaziada, tamo aqui colocando o volante aí, velho Chegando um parceiro meu que é mecânico Aqui, vai colocar, ele já tirou ali Mano, vai ver se tem achado aí pra Colocar certinho e endireitar E é isso aí, rapaziada Vou comprar meus direitos ao cará Demorou Vai que cê vai dar ibope Meus direitos de imagem, né Vou querer ganhar meus direitos de imagem Já vai ganhar cliente pro oficina, pô Mó diferentão dos bagulho, né Do Voyage, nossa Voyage é mó facinho Esse aí é mó Mó trampo Olha como que é, hein, rapaziada Cê é doido Eu acho que vai ficar monstro, hein Que que cês acham Que vão, como vai ficar, mano Cê acham que vai ficar da hora? Cê acham que vai ficar da hora? Cê acham que vai ficar da hora 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 Don't you see that I'm shining, don't you see that I'm shining, cause when you're with me baby you are getting everything Now I'm feeling in my arms, don't you see that I'm shining, cause when you're with me baby you are getting everything Cause when you're with me baby, don't you see that I'm shining, cause when you're with me baby, don't you see that I'm shining Se inscreva no canal 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 Você realiza Então é isso aí que eu deixo pra vocês Mano, tô sem palavras aqui, rapaziada Então é isso aí de coração Mano, tamo rumo a 10 mil inscritos A gente já bateu, se Deus quiser Tamo junto, é nóis e fui, mano Tá bom, tô, tô com cara aqui Mano, tô aqui tá euρέquo, eu tô e pubo, tá aqui and my mustache Sim elopol Tchau.